Bom dia pessoal, eu sou o Márcio, esse é o Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês a forma correta de podar o seu pezinho de manga. É isso mesmo, com início, meio e fim, você vai aprender além disso o melhor horário para você podar a sua muda aí, para você evitar o acúmulo de bactérias e fungos e poder prejudicar a sua planta. Além disso, eu vou ensinar para vocês qual que é a época correta de você podar, o método que eu vou usar aqui para podar essa frutífera, por que que eu vou usar esse método e você vai entender quais são as vantagens desse método aqui para a formação da sua planta e para a frutificação. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Aqui sempre é bom você fazer o processo de descontaminação da sua ferramenta antes de você fazer a poda, aqui eu estou usando álcool comum mesmo. Então vou descontaminar ela aqui, isso ajuda para você não deixar que bactérias e fungos aí possam acometer o seu corpo da sua plantinha. O único melhor horário sempre para podar a sua frutífera é na parte da manhã, por que? Dessa forma tem como o galho da sua plantinha cicatrizar da parte da manhã até na parte da tarde e isso dificulta a proliferação de fungos, bactérias e doenças aí nas localidades onde você tiver realizado os cortes. Começar a poda pelos galhos ladrões, são esses galhos que aparecem lá na lateral da sua planta aí que eles atrapalham o desenvolvimento da sua planta. Sempre cortar o mais rente possível para você impedir que essa parte aqui continue a crescer. agora o que eu vou fazer? Eu vou manter a minha planta de uma forma que ela fique mais airada que ela tenha uma parte central dela com maior claridade possível então eu já vou trabalhar nessa parte aqui interna primeiro para começar a poda então o que eu vou fazer? Eu vou podar esse galho aqui para começar a limpeza comecei com esse galho aqui, esse galho aqui está crescendo para dentro, correto? como eu quero o centro da minha planta aqui, que ele pegue sol, o que eu vou fazer? eu vou podar ele aqui também certo? Você pode observar que esses pequenos podas que eu já fiz aqui já fizeram a diferença aí para o clareamento do centro da minha muda aqui como vocês podem ver eu tenho essa bifurcação aqui também então eu tenho que selecionar aqui qual que é o melhor galho que eu vou querer direcionar o crescimento como vocês podem ver tem um galho aqui que está crescendo para dentro e um galho que está crescendo para fora então eu vou favorecer o galho que esteja crescendo para fora corte sempre rente para que dessa forma você consiga manter o crescimento direcionado para essa parte ok? Olha para vocês verem como que a copa da planta está muito mais aerada então dessa forma eu vou conseguir manter a claridade sempre aqui no centro da copa no centro do tronco da árvore aqui como vocês podem ver tem esse tronquinho que está crescendo para dentro aqui eu vou retirar ele esse outro galho aqui ó ele está crescendo para fora mas só que ele está crescendo para baixo eu não quero galho crescendo para baixo eu quero que os galhos cresçam nas laterais mas eu não quero galho que vá para o chão né? então eu vou podar ele aqui também aqui a mesma coisa ó galho crescendo para o chão eu vou retirar ele sempre é bom você cortar de forma que seja na diagonal porque para não manter seiva sempre parada aqui então dessa forma na hora que bater a água aqui a água escorre e não fica parada para contaminar a sua planta em relação a fungos aí agora eu vou ter que selecionar desses dois galhos aqui quais os dois galhos que eu vou deixar para desenvolver eu vou deixar esse galho aqui de baixo ele está crescendo para cima não está crescendo para baixo esse aqui está crescendo mais verticalmente mas ele é um galho que está menos bem formado olha só dessa vez como você pode observar eu estou deixando três ramos principais três ramos principais para o desenvolvimento da minha planta agora o que eu vou fazer eu vou continuar o processo de limpeza aqui como eu falei para vocês ó galhos correndo para dentro então eu vou eliminar ele deixar só o galho para fora aqui eu tenho duas ramificações essa menorzinha aqui ó eu vou retirar e vou deixar só a ramificação principal esse galho aqui como eu falei para vocês ele está crescendo para dentro está vendo? eu não quero que tenha galho para dentro é muito importante você observar que quando você deixa a sua frutífera com a copa mais aberta você está fazendo um sistema de proteção da sua frutífera para que as pragas não se acumulem então para você ter o manejo da sua frutífera fica muito mais fácil e você consegue germinar os galhos principais de uma forma que ele não vai manter essas brotações centrais e sua planta sempre vai ficar saudável nessa ramificação aqui ela está crescendo para fora olha só para vocês verem mas ela está muito aberta então eu vou retirar ela aqui também essas folhas laterais que ficam aqui você pode retirar também nesse tronco aqui agora eu vou escolher qual deles que eu vou deixar como esse galho aqui está mais vertical então eu vou privilegiar ele tem lugares que você vai sentir um pouco mais de dificuldade de podar mesmo se é normal ok? então olha só para você ver podando pelos galhos principais ficou muito mais fácil o manejo então dessa forma aí você vai conseguir o desenvolvimento da sua planta bem maior agora eu vou aplicar como se fosse o segundo processo de poda que vai desenvolver a minha planta e vai fazer com que ela prossiga com esse desenvolvimento onde você tem que podar? você tem que podar acima do nó está vendo? como eu tenho dois nós aqui tenho dois nós eu vou podar em cima desse nó aqui o que vai acontecer? vai gerar um ramo para cá um ramo superior e um ramo na lateral então eu consigo manter a copa da minha planta sempre aberta dessa forma aqui é a mesma coisa está vendo? eu tenho esse nó aqui imediatamente superior e tem essa brotação que está crescendo aqui o que eu vou fazer? eu vou podar ele aqui logo acima do nó porque vai gerar uma brotação que vai gerar um galho para cá e um galho para cá e um galho vertical a mesma coisa aqui está vendo? eu tenho esse nó aqui imediatamente então eu já vou podar aqui também dessa forma o que vai acontecer? ela vai gerar brotações para cá para cá para cá essa aqui vai gerar para cá para cá para cá essa aqui vai gerar para cá para cá para cá dessa forma eu não vou ter brotações nem galhos na parte superior nessa parte interior dela sempre é bom você podar pois dessa forma ela vai ter um crescimento muito mais aberto do centro da árvore consequentemente ela vai produzir mais frutos e você vai ter um controle muito melhor das pragas que podem acometer o seu pomado essa poda que eu fiz para vocês aqui é a poda de formação Márcio qual é a época do ano que eu posso fazer esse tipo de poda? a poda de formação você pode fazer em qualquer época do ano é isso mesmo isso vai favorecer o desenvolvimento da sua planta e como você quer fazer a formação da copa da sua planta também então você não precisa se preocupar tanto com a época do ano não se você for fazer a poda de brotação ou de repente a poda de frutificação você precisa se preocupar com isso mas dessa forma aqui ela vai crescer saudável vai crescer bonita vai dar mais frutos e vai ficar com aquela copa maravilhosa em formato de taça mesmo que fica uma árvore super bonita aí lembrando pessoal que você quiser saber tudo sobre o cultivo de frutíferas em vaso eu vou deixar o link aqui do meu guia completo sobre cultivo para quem quiser e ajuda pois as vezes você está com a planta feia sem produção sempre tem pragas não sabe como resolver eu vou deixar o link aqui na descrição do meu guia para vocês então aquele abraço para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau